A comunidade demorou um pouco pra poder entender o trabalho que eu faço. É um trabalho que não tem uma linguagem camuflada. É direta, é curta e grossa. Ou é sim, ou é não. Ou é pau, ou é pedra. Tinha um galpão da Madecon aqui, ó, construído pra receber o pessoal que ia trabalhar na obra. Desmontaram e levaram tudo. Como é que tá? Uma poeira só, deixa eu cuidar. Só, 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 poeira só, só, só. Demorou, mas tudo que a gente faz tem resultado. Hoje é segunda-feira, não sei o que aconteceu. Foi só o Bairar Sabido colocar na rede social. O prefeito não tá fazendo nenhuma obra aqui no bairro, sendo que recebeu dinheiro pra isso. Jogaram hoje uma patroa aqui da Madecon. Limparam esse terreno aqui, não sei qual é o intuito. E tem máquina da Sembóvel ali, ó. Máquina é em caçã. Levante a cabeça, tudo vai melhorar. Guerreiro nasceu, foi pra lutar. Seja ele positivo ou não, mas pelo menos tem que chamar a atenção. De quem tem que chamar a atenção pra aquela dificuldade que a comunidade necessita. E aí vão dizer, tava no cronograma, já estava ali agendado. É desse preço. Ela sabida é isso. E quem é sabido, tem Deus no coração. Barreiras são pra se quebrar. Levante a cabeça, tudo vai melhorar. Guerreiro nasceu, foi pra lutar. Quem é servo de Deus, sabe que é provação. Barreiras são pra se quebrar. Dr. Silva. Barreiras são pra se quebrar. 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 Legenda Adriana Zanotto